Daí esse primeiro jogo. Ahn... 46 mil de bilhares. Pega nóis. Chapeleiro maluco. Talvez o Marys deveria ter escutado mais seu cavalo de guerra dessa vez. Derrotou o Marys Ladydorfin, com habilidade de passeio, frenesia e ganhamos. Lâmina do Ogre. Lâmina do Ogre foi usada para os Anões do Caos para subvenir os Reinos dos Montanhos da Lamentação. Ela chegou ao Velho Mundo. Como ela chegou no Velho Mundo, ainda é um mistério. Tá aqui o... Bônus para lutar contra as Perivers. Infelizmente eu já matei todos, podia brigar, né? Aí seria deveras útil. Grande vitória! Dê, dê o clã! Ordem pública, não. Põe esse daqui. Corrupção esquerda, provincia adjacente. Eu vou fazer o Pilar das Caveiras aqui, velho. O Pilar das Caveiras marca um ponto alto da invasão de Borbé de Garra de Ferro. E a valiosa última defesa do Grande Conde de Averlande que o empurrou de volta. Então a gente vai ganhar a força da arma mais 10% de lotar contra as Peres Verdes. Enderança mais 5. Enderança mais 10 para exército na região controlada. E atacar o Pagor mais 5 lotar contra as Peres Verdes para toda a facção. E eu não vou colocar a Muralha, porque eu falei que aqui é muito bom para defender, né? Stephen Hawking ganha a Imortalidade. E você coloca aqui. Vai ganhar mais Hit Point, Bônus contra Cagrandes e Liderança. Vai ganhar mais 13% de trânsito de trânsito de trânsito. Esse é o S.H.I.E.P.D. Vai ganhar mais isole. Você vai ganhar mais 25%? Coloque o voo em frente! É o Pinky, a Felicia e o cérebro, cérebro, Pinky, Pinky, o cérebro Escondida ai amigão O que arrumar eu estou feliz Eu só quero que arrume né Quem chegou aqui deixa eu ver Ahn Acho que é alguém que já estava com follow e tinha tirado porque não recebi nenhuma notificação Ok Ok Exércitos na real A Felicia já foi né Também já foi Não Tem um exército fogo né Dá pra fazer um exército Assim, danada na verdade Preciso de mais dinheiro Falta dinheiros Fazer esse hit aqui Não fiz o hit nenhuma vez Minha ordem pública, alimento por turno É Decreto que alimento O cara quer desgarrar O cara quer desgarrar Alimento Aqui Cinco turnos pra ver a maré sair atacando em pé Rouba renda da floresta Floresta sim, é bom roubar renda Cara, eu não sei se essa construção de roubar renda funciona muito bem Parece que eu calculo uma porcentagem errada Acho que que você fez O que você fez, Ikt Devastaram forte Ele atacou a cidade que eu fiz a ver maré Maldito Confederação Confederação Roube elfas e faça filhos com elas de homens ratos elfos Nossa Aí realmente quebramos todas as barreiras de limites dessa sociedade Ihhh Ihhh Azedou O forte é não Ok Vou tentar chegar lá antes que ele reponha muito desse exército aí Dá pra pegar o forte pra mim Pô, velho Tô hypado pra jogar uma campanha de Elos da Floresta, viu? Falar pra você que esses mods que saem de modelo Dos Elos da Floresta, dos Elfos Negros e do Império Tô muito hypado pra jogar com eles, velho Principalmente os Elos da Floresta Outro O goblin fazer isso no goblin slayer Por que o scaven não pode? Realmente A cena que marca No cérebro eu nunca esquecerei Essa merda Foda Nossa subterra foi revelada, não tem problema É só não destruir a parada E a vermaré vai acontecer mesmo assim 10 mil de pilha aqui em cima Piteldorf, Piteldorf Que ele não consegue atacar Piteldorf, consigo Não tem ninguém Piteldorf Do outro lado está o Thorgrim Não tem ninguém Piteldorf Não tem ninguém Piteldorf Não tem ninguém Piteldorf Nós somos bravos, Maitre Só faltou por todos os reinos de Ateolore no jogo Pois é A Ateolore infelizmente é um cubículo A Ateolore é do tamanho do meu quarto Eu ainda não tenho assassino para fazer o scout para mim Para saber o que está ali embaixo Você vai ter que passar para cá Senão a gente não alcança os caras Você pode ir para cá de novo Agora eu vou tentar começar a atacar a província de Ateolore para valer Para atacar vários frontes Você Não vai em marcha, mas depois você vai para ajudar o outro ratinho Ela está recortando Então ela não vai vir para cá agora Ela vai repor aí Destrua o Zap Destrua o Zap Destrua o Zap Exatamente isso É meu tanque, nem Até que ele gosta de se matar, pelo visto Muína dos Humanos Mate os todos que sejam recebidos de braços abertos pelos falsos deuses que tanto veneram Pedência mais sim para lutar contra os Humanos Valente, Coragem Insana, claramente um duplo 1 Vamos ver se fisicamente não se combate durante as batalhas Bônus de vestida mais 7% e liderança mais 7% Ok Os caras colocam a... De quem que é esse jogo do Blooms TD aí, velho? Esse cara colocou o Batman no jogo? Tem que pagar os Royalties, hein? O... 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 Cala Cara Varrador Hum Seu Cão Vem para cá Quem vai Quem vai Há A O cara tá de férias, parceiro Não volta nem fudendo Pode melhorar esse recurso aqui Esse recurso aqui Muralha aqui Série de level 3 Pico do Grom Vou ajudar muita coisa Põe as ripas para a corrupção Adjacentes Mais invocação de ratos Qualquer construção que a gente fizer precisa ficar idadinho Tanto faz E é isso Ah Os caras Que apalhou a vermaré Mano Tanto povoado pra eles irem Vou ter que cancelar Senão vai dar Declarar guerra no meu vassalo Não O cara que o Grom foi revelado Não tem problema Eu continuo com o custo da minha parada Pfff Os orcs pegaram forte O Bruce não quer o forte Ele pegou o forte Fazer Ok então aqui essa De big down Vamos acabar Cancela Cancela Vai dar ruim Cancela Deixa Pra lá Corrupção e província adjacente? Ah, põe isso aqui Junto aí só alguma coisa pra pegar Alimentos Assassino voltou, então assassino Me dê a visão além do alcance Aí está um exército, Wolfram Hertwig Esse aqui tá com dois de presença militar Tem um full stack com certeza do lado de fora Esperando a gente Vou ter que esperar meu assassino descer lá um turno Pra ter mais certeza Corrupção, responde pra mim, Mimi! Pronto, Lork Põe mais velocidade, a aranha fica veloz e furiosa Stephen Duração de recrutamento em menos 1, parece falo 2, roda da morte é bom O recrutamento reduzido também seria bom, mas vou pegar a incideração Feiticeiro bate com as patas no chão, invocando uma enorme bolha de fogo verde Bullies, bullies, minhas bullies Warlock prontos Eventos 1, osmose Será que o Thorgrin vazou, o cara aqui aqui? Agora! Agora! Ok, guarda! Ai, Tishy, move! Traga as vítimas! Isto não é no Damasco! Pule para baixo Cercadíssimo Quem é você? Você? Não, como nós! Nós estamos... Sim, sim! Pegar o Covil Pegar o Covil Beleza! Que o Caos vai atrapalhar aqui Fez a perder a cidade Agora, você vai continuar lá para cima assim que repou a galera aqui Põe mais armadura Esses 4 mil restantes Põe mais armadura Põe mais armadura Para aumentar a quantidade de ouro paga Porque é útil Põe mais armadura Para aumentar o Velocidade Não, eu não quero obter o Velocidade Nenhum emboscada frustrada tá, ficou quietinho cara que hirne, lá vem dois stack que vai atacar lá vem dois stack que vai atacar da onde estão tirando tanto stack daqui ainda eu não faço a melhor ideia então, eu tô no túnel, né só que já lutei no túnel com essa galera não, eu tô no gargalo três canhão antes de lançar chamas cara, vem um exército em marcha eu vou aproveitar esse gargalo, com certeza tá, o que que eu vou fazer quanto ao canhão lançar a chama deles que vai me incomodar horrores tem dois, ah, aqui tem a guarnição ainda guia-nos, horned one guia-nos, horned one eu vouずro quando vem uma chique tomate Sher d' букв против можете, eu não sei quezinho, agora vem depois eu vou desculpar pro com você jovem de Ansc XYZ eu vou desculpar eu vou desculpar eu vou desculpar e arranjar então eu vou desculpar Se bem que tem esse high ground aqui, né velho? Ele está sobre isso, Anakin. Eu tenho o maior ground. Tá, quem falta? É o Maguinha. Bom, aqui dá um alívio que o canhão de nós temos um alcance menor. Mas vamos lá. Pode jogar no canhão, velho. Aqui eu tenho menos artilharia nesse exército aqui, mas... faz parte. Não estou na frase infantil? Ah, então menos mal. Menos mal, menos mal. Porque convenhamos, aí você tem algumas partes, né? Quando você assiste. Tá, vamos pegar esse canhão e essas chamas aqui. Eu pretendo matar o canhão, né? Eu só quero extrair ele. Eita puta! O crag aparentemente não quer deixar. Tá funcionando, deslargar o canhão. Tatic nuke incoming! Tatic nuke incoming! Climb a Grease, sim! Aí, aí. Estão focando com a minha aranha, velho. Ative na terra! Caralho! O que aconteceu ali, velho? Demoliram a nossa chave, velho. O que que foi isso? Eu já quebos? Gente, mata isso aqui, velho. Que medo! Ah, ok! Se sobrar a infantaria, brigarei Se sobrar a infantaria, se sobrar a infantaria Se sobrar a infantaria Se sobrar a infantaria A circuperação O que é isso? Tem um maguinho... Primeiramente canhão. Temos mais algum? Aparentemente não. Então vamos atrapalhar essa galera deles ali. E você vem pra cá ajudar com um Belegar, velho. Cara é foda. Cara é foda, pode igual. O cheiro de azedar, hein? Acho que vai azedar isso aqui. Nós estamos perdendo. Nós, derrotar! Derrotar! Você é foda. Apenas? Isso vai fazer a minha morte. Chega agora! Quick, quick! Descubra! O que tem tudo, vai morrer, morrer! Eita! 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 Retreat agora para a vitória depois! Não, veja! Não se ap także você! Eita! Não, veja! At once, veja! Nossa sex 감 attends... Geralt! Os voadores! Atenção! Atenção! Glow-red-ears! Arteal Fjord! Atenção! 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 Skaven! Sim, sim! Atenção! 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 Pronto! Arteal Fjord! Sim, sim, sim! É hora! Arma de enxofre aqui, hoje não! Atenção! Atenção! Agora! Pronto agora! Atenção! Estrela! contratar! Estrela! Estrela! LQudz mais fois! Desculpe, não. Mortis, lutem, lutem! O que é isso? Desculpe! 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 Desculpe, Mortis! Desculpe! 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 Desculpe, não! Desculpe! wrists, não! D gastos sem dólar! Desculpe! Desculpe! Desculpe, desculpe, dramatically! Ai, ai, ai Derrota corajosa Ele é o caso de novo? Ferido Não, canso de novo Ai, dava pra ter recuado tranquilo Mas eu vou deixar eles Terem esse gostinho de vitória Já que eu to brigando com eles há bastante tempo Sim, a dublagem do Doth também é muito bom É a unidub, né Também que dublou Ah, do Wendel Que é aqui de São Paulo, a unidub é maravilhoso Uau, ele está ganhando zero de dinheiro Tem que colocar alguém para substituir você, amigão Quanto tempo você foi machucado? Três turnos Vem o Profeta da Ruina aí Na verdade é o Mestre Bruxo Vem o Profeta da Ruina Vem o Profeta da Ruina Vem o Profeta da Ruina Daí a gente vem aqui na cidade A gente puxa aqui um outro cara qualquer Mestre do Profeta da Ruina Mestre Vem o Profeta da Ruina E aqui, amigo, é aqui que a gente vai brincar É aqui que a brincadeira começa Na verdade eu vou botar só a Guarda Obsidiana Tô nem aí Só a Guarda Obsidiana, ela é antigrande mesmo? Seis Guarda Obsidiana Morteiros E é isso Vamos tirar um monstro daqui Vem Warlock, Mestre do Scra Hum Você tem mais Morteiros Sim, sim Descobre A Morteiros A Morteiros Extra A Morteiros A Morte tents A Morteida Você te faz A Morte dos Pnexas A Morte dos Pnexas Daqui mesmo, então daqui mesmo tacaremos A parte boa aqui é que tem um terreno alto, ó Mas a gente até consegue atirar aqui para as artilharias O que? O que? Orders? Caraca! O que? O que? O que? Avento da amarela O que é o Dr. Teher? O que é o Dr. Teher? O que é o Dr. Teher? O que é que o Dr. Teher está alcançando? O Dr. Teher está alcançando Ela vai escapar a morte Morte! O que é isso? Isso é um problema. O cara está pegando o mapa inteiro isso aqui. Vamos destruí-las rápido. Agora, pronto, agora! Para o Bermatite! Para abandonar ele, o cara está atirando. Atenção! Para armado! Para armado bateu-se com os dois, quando estavaenta em Moda. Grupo 1, grupo 2, melixa as bases são bem. Eu emocionarei! Ficou! Poison, vento, morto! Time to go, go! Sim, sim! Paisão, hurry! Counselor, vamos lá! Sim, Master Lord! Clã-Rass! 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 Quais filhos? Querem arre Y 1990? Por dia do敵 do Minoan! Diz Fl людей! Por dia do Minoan. Em Zack! Rato! Mas será chegando antes de eu pegar o meio? O que é que você quer pegar o canhão e de patinar a gente? Que, que? Que, que, que! O inimigo ganha muito. Fica bom você nem avançar, deixa a galera cuidar pra gente A gente vai lá e pega a rebarba Tente segurar esse cara aqui longe do ponto Skaven, sim, sim Speedrun de cerca aqui Começando a vida nossa Rapaz, artilharias infinitas aqui Não vou nem precisar mexer o exército ali, vou deixar do jeito que estou Os dois exércitos mais maquinados juntos aqui brigando, não tem como segurar não Tá, vai lá segurar o cara E olha que legal, vou pegar um meio ainda antes deles se querem entender o que aconteceu E vai acabar a batalha Se eu conseguir botar o berremote aqui, não dá, tem o portão Atenção Só foi metade Apesar vamos segurar aquele herói fora Sim, mestre, vai Celo, é muito... é um show de luzes né Vamos lá, só mais um pouquinho Só mais uns segundinhos E... 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 e Ardilosas no nível mais esquiva impossível E agora tudo nosso Matadores rancorosos, qual tecido deixaria abeninho a cama mais macia? Já sei, barba de rio finada já não Devotou o Torgue rancoroso Custo de construção ao menos 10% para todos os que saem da província Acho que o Torgue é mais 10% Destruidor também Amadora do Fortuna, a crise que vai ser a Amadora do Fortuna parece estar nas graças de Ranaudis Você é capaz de apagar golpes atrás com a Sorte Amadora mais 5, exercício global, 5% Físico 5% Escudo da distração, esse escudo soturno e mal conservado Apresenta peles, trofeus viscerais e rusas que são difíceis de se encarar Defesa corpo a corpo, mais 3 na metade passiva Escudo da distração Tira simples da corpo a corpo em volta Eu venho Eu vou pegar esse aqui Aqui nós temos o Marco Aqui nós temos o Marco Aqui nós temos o Marco Põe esse daqui Esse daqui Esse daqui Meu plano sempre é melhor aqui Meu plano sempre é melhor aqui Perceba a ilha! Me! Morre, morre! Morre, morre! Recuou. Estão recuando porque estão vindo pra cima. Recuou também. Os caras recuam e vêm pra cima. Faulinho percebeu emboscada, então adeus. Não aguento mais matar Goblin. Ok. Vamos tomar atenção aqui, estamos. Então vem pra cá. E segura a emoção. Coloca agora o valor dos Vermeons. Explosão de defesa. Você... Defesa corpo a corpo. Tem dois pontos. Muito bom, muito bom. Pode melhorar esse daqui pra gente ganhar mais dinheiro, né? Esse daqui também. Eu acho. É dois mil, não. Guarde esse dinheiro aí. Aqui em Everheim, melhor guarnição. Melhor esse daqui. Esse daqui. Fazer um enfrentamento mais perto, né? O que é o oceano do Great Horned One? O que é o oceano do Great Horned One? É o seu jeito. Aqui... Pode vir em marcha, hein? O que é que você está fazendo aqui, velho? É a Vista Floresta bem longe de casa. O que é o oceano do Great Horned One? O que é o oceano do Great Horned One? O que é o oceano do Great Horned One? O que é o oceano do Great Horned One? O que é o oceano do Great Horned One? O que é o oceano do Great Horned One? O que é oceano do Great Horned One? O que é oceano do Great Horned One? O que é oceano do Great Horned One? O ouro dessa cidade aqui do Império logo, né? De Geekhoff Isso aqui está sustentando muita coisa Valkmar Eles estão tirando essa fantasia da onde? Só pode ser mercenário, não é preciso Eu não sei de onde que é isso não Se tu queria subir a obra em cara aqui do GOMAR Só queria lançar uma vermaré nervosa Não dá Tem que fazer os dois negócios para o ocultar Antes de fazer uma dessas aí Senão a máquina vai destruir Tem que fazer as duas para o ocultar, Matheus Senão é uma máquina detectante Se você terminar primeiro eu consigo soltar É que é a maior preguiça Os elves estão pegando a cidade do Império ali E é isso aí, mano Apenas isso Então aqui foi de base Ok Mas eu vou... Opa Então pra gente eu vou ser horror da passagem, ok Mas eu vou salvar aqui Que já deu Não dá pra gente Não dá pra gente Não dá pra gente Então위험 É isso aí Apenas isso Obrigado.